Nós estamos no mês das festas juninas e nessa época do ano a gente sabe que é muito comum ver pessoas por aí soltando fogos de artifício, né? Pois é, e olha só, pra se ter uma ideia, de cada três acidentes com rojões, um é registrado neste mês, mês de junho. Quem nunca ficou encantado ao olhar pro céu e ver tanta cor e brilho ao mesmo tempo? É, os fogos de artifício dão aquele toque especial em qualquer tipo de festa, não é mesmo? Mas atrás de tanta beleza, eles escondem grandes perigos. O ditado é bem claro, quem brinca com fogo pode se queimar. Além da lesão provocada pela explosão, pelo deslocamento de ar, tem a queimadura, porque a pólvora, a hora que ela cai, né? Que ela tá queimando, ela continua queimando. Você pode enfiar a mão dentro da água porque ela continua queimando, certo? Então, são lesões gravíssimas. Perda de mão, perda de dedo, perda de audição, perda de olho. Tem um paciente meu que perdeu o olho, a parte da orelha, parte do nariz e uma mão. A probabilidade desse tipo de ocorrência é grande em qualquer mês. Mas os acidentes com fogos de artifício aumentam consideravelmente nessa época do ano, com a chegada das festas juninas. Segundo o levantamento do Conselho Federal de Medicina, a cada três acidentes registrados, um aconteceu em junho. A pesquisa ainda mostra que nos últimos oito anos no país, houve mais de 4.500 internações de pacientes que se queimaram com esse tipo de explosivo. Nos últimos dez anos, mais de 100 mortes foram registradas. E só em 2015, último ano de registro de mortalidade, foram 18 mortes por causa dos fogos de artifício. Em todo o país, várias medidas foram tomadas nos últimos anos para tentar reduzir o uso dos fogos e, consequentemente, dos acidentes, como a proibição em eventos esportivos e jogos de futebol. Em Arasatuba, no noroeste paulista, a Câmara dos Vereadores chegou a aprovar neste ano um projeto de lei proibindo a venda do produto que fizesse ruído. Mas a proposta foi vetada pela Prefeitura. Já que o uso é livre, então é preciso conscientização. Os materiais da loja credenciados já são muito fiscalizados, muito vistoriados e a tendência é ter menos problema. Segundo, leia as instruções. Se tiver dúvida, pergunte aos lojistas que nós temos cursos preparatórios, nós temos todas as técnicas para explicar para as pessoas como manusear esses fogos, como soltar, evitar deixar na mão de criança, não beber antes de soltar os fogos, porque isso é uma das principais causas de acidente. Em casos de acidentes, os primeiros socorros são fundamentais. O mais fácil, antes de chegar ao SAMU, antes de chegar ao socorro médico, é você pegar a clara de ovo e passar no local da queimadura. Além de tirar a dor, diminui a lesão por causa da albumina que tem na clara. Obrigado. Obrigado.